Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e já estou de volta com as principais notícias do Poder Executivo aqui no Governo Agora. Durante a campanha Semana do Brasil, lançada pelo Governo Federal para incentivar o consumo e o patriotismo no país, as vendas do varejo cresceram 11%. Foram 10 dias de descontos para o consumidor, com a participação de milhares de empresas em todo o Brasil. Mais de 14 mil lojistas aderiram ao movimento de promoções e descontos, que chegaram a 70% e garantiu um aumento de 11,3% nas vendas a varejo. Os segmentos que mais se destacaram durante a semana e puxaram o crescimento das vendas foram os cosméticos, imóveis e eletroportáteis, com mais de 12,5%. Dá para comemorar bastante, teve um aumento em comparação ao ano passado de 20% até 40% no aumento da venda na semana. A campanha conseguiu cumprir a meta do governo, que era elevar a confiança e reacender o sentimento de patriotismo no Brasil. A expectativa é que no ano que vem continue na próxima semana e que o aumento seja significativo. E segundo um levantamento feito pela companhia Ebit News, na Semana do Brasil, as vendas online também cresceram 41%. Roupas e acessórios foram os itens mais vendidos. A taxa de desemprego caiu no segundo trimestre deste ano, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE. A maior queda no desemprego de abril a junho de 2019 foi entre jovens de 18 a 24 anos. O levantamento do IPEA revela que a taxa passou de 26,6% para 25,8%. O estudo mostra que a queda ocorreu por causa da expansão de 1,7% da ocupação nessa faixa etária. Ainda segundo o Instituto, de julho de 2018 até julho deste ano, foram criados 521 mil novos empregos formais. O IPEA avalia que a melhora na atividade econômica no segundo semestre deste ano deve fortalecer o mercado de trabalho. Quem dirige sabe bem o peso que o combustível tem no orçamento, não é mesmo? Essa semana, fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão percorrendo as bombas para verificar possíveis aumentos abusivos nos preços. As denúncias vieram após ataques a uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, o que comprometeu a produção mundial de combustíveis e já afeta os preços no mercado mundial. Segundo a ANP, não há motivo para o aumento de preços no Brasil, já que a Petrobras não fez nenhum reajuste. Os postos que forem flagrados praticando preços abusivos podem receber multas que chegam a um milhão de reais. Caso você flagre algum aumento abusivo nos combustíveis, pode denunciar pelo site da agência, na aba Fale Conosco, ou então ligar de graça para a central da ANP, número que aparece aí na tela para você. Uma força-tarefa de intervenção penitenciária apreendeu hoje pistolas e revólveres no Complexo Santa Isabel, no Pará. A força, coordenada pelo Departamento Penitenciário Nacional, atua no Estado desde o dia 5 de agosto. Os agentes da Força-Tarefa encontraram 10 pistolas e 2 revólveres calibre .38 no Complexo de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. As armas estavam enterradas em um buraco de 1 metro de profundidade, debaixo do duto de esgoto ligado ao vaso sanitário de uma das celas. Também foram encontradas 48 munições 9mm, 66 munições de calibre .40, carregadores, celulares, pedaços de serras, maconha e uma balança de precisão. E agora uma última informação. O COPOM, Comitê de Política Monetária, decidiu agora há pouco, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a taxa Selic, em meio ponto percentual. A taxa caiu de 6% ao ano para 5,5% ao ano. Essa queda nos juros foi recorde e está no menor patamar da série histórica, iniciada em 1999. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal, também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. O governo agora fica por aqui.